Música 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 Ela se parece como um barco, mas aqui eu vim Para os namãs, eu sou já nave frio, fria Fria, freia, freia Música 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 Ela se parece com uma nuvem aqui em mim Quando se amarrar que é suja na vitrine e cromofia Fria, fria, fria Ela se parece com uma nuvem aqui em mim Quando se amarrar que é suja na vitrine e cromofia Fria! 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 Vamos lá! Que sai da estação Pelo amanhã Sim, é possível Que passa Sobe bem 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 Sob da Sobe bem Sob da Sobe bem Nem frio, nem quente, não é um rádico Atenco Atenco Néutro E neurótico Nem frio, nem quente Neurótico Atenco 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 Atenco